Bom dia, no Gauchada, estou aqui ao lado do Pedro Rosa, integrante da patronagem do CTG Fronteira da Querência e com uma grande responsabilidade, mais uma vez, incumbido de organizar a comemoração do mês do Gaúcho, né? Além, claro, de uma programação mais intensa na Semana Favopília. Porém, o mês de setembro é um mês especial para todos os tradicionalistas que cultuam o folclore, a cultura, a cultura gaúcha, em todas as suas especificidades, né? Desde a parte culinária, a bancada artística e de todas as coisas que só a cultura gaúcha tem e é difundida e cultuada de uma forma tão especial, tão diferente. Responsabilidade grande, mais uma vez, Pedro. Buenas, buenas, exatamente, pelo segundo ano consecutivo, né? Estamos aí na frente da coordenação da Semana Favopília e esse ano, novamente, então, com a programação voltada, 29ª Semana Favopília, são 29 anos que o CTG Fronteira da Querência vem fazendo esse evento, embora nós temos aí 65 anos da chama crioula, né? E a gente está vindo com essa, todo ano em setembro, como o Fê mesmo falou, é comemorado, então, aí a Semana Favopília, temos aí o dia do Gaúcho, no dia 20, e nós aqui, o CTG Fronteira da Querência, está abrindo, então, a sua programação, que vai do dia 6 ao dia 20. Nós já estamos aí, então, agora, na quinta-feira, onde nós vamos estar sendo recepcionados pelo CTG Recanto dos Tauras, lá de Erixim, onde esses patrões do CTG, com a comitiva, vão vir entregar a chama crioula em cima da ponte do Rio Uruguai, onde nós vamos fazer a travessia da ponte com a nossa chama crioula, que é o nosso símbolo maior dentro da tradição gaúcha, e fazer a programação, então, durante 6 a 20, em nossa cidade, aqui no nosso CTG Fronteira da Querência, irmanado junto com outros CTGs, onde a gente faz a 29ª Semana Favopília, e acontece todo ano, né? No dia 7, nós vamos estar, vamos sair da cavagada lá da ponte, com a chama, dia 6, dia 7, vamos estar desfilando no centro da cidade, onde a gente vem dia 6, pernoita, aqui no sítio Recanto da Lagoa, aqui em Suruvi, né? Vem fazendo aquelas paradas, que nem os antigos faziam, os paradouros a cavalos, né? Quando o antigo andava a cavalo, naquelas épocas, então, ele sempre pernoitava no local, a gente vem com a chama, onde vai ser feita a escolta, né? E a condução até o CTG. No dia 14, então, estamos fazendo a abertura, assim, oficial da Semana Favopília, e no dia 15, novamente, estamos fazendo um prato típico que a gente trouxe pela primeira vez no CTG Fronteira da Crença, que é o boi no rolete. Então, no dia 15, estaremos fazendo aí cinco boi no rolete, onde será atendido, servido um jantar aí para 1.300 pessoas, né? E nesse jantar, no dia 15, também, nós estamos trazendo pela primeira vez uma associação de gaiteiros com 48 componentes, tocando a mesma música ao mesmo tempo, né? Então, uma novidade dentro da tradição gaúcha, que a gente está resgatando a tradição da gaita, que sem a gaita não se arrasta ao pé. Então, nós estamos aí fazendo uma divulgação e resgatando os gaiteiros, trazendo para nós uma associação com personalidade jurídica registrada, e é a primeira associação registrada no estado de Santa Catarina. Vamos fazer, então, a apresentação oficial nela no dia 15, no CTG Fronteira da Querência. Após, então, vamos ter um baile com o Sinuelo Pampiano, né? No dia 16, a programação já segue, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Então, nós temos a extinção da Chama Crioula, que vai ser, dessa vez, na Casa da Cultura. Então, é uma programação voltada ao tradicionalismo gaúcho. Estamos revivendo, né? O que nossos passados, a origem, nós, que somos gaúchos, a gente tem isso no sangue e quer cultivar sempre essa tradição, divulgando, então, os nossos costumes, a nossa tradição, a tradição e essa cultura que vem, que passa de pai para filho, né, meu amigo? Agora, me diz uma coisa, Pedro. A gente já sabe que é uma intensa atividade. Somos conhecedores, também, da responsabilidade e que não é fácil estar à frente de um evento de tamanho porte, né, com tantas atrações, com tantas comemorações e com todas essas parcerias. E a gente sabe da competência sua, tanto é que pelo segundo ano consecutivo, aí, à frente desses trabalhos. Mas, agora, tem duas peculiaridades que eu gostaria de que a gente dissecasse um pouquinho mais, né, essa tendência para que a gente, para quem nos acompanha, poder entender um pouquinho mais desse sentimento, né, tradicionalista, de ser um tradicionalista, de exercer o tradicionalismo e cultuar isso. O que é para o Pedro Rosa ser um tradicionalista, levar essa cultura gaúcha, essa história, né, que tem um peso tão grande na história do Brasil, não só do estado do Rio Grande do Sul, e ter esse compromisso, também, de estar, como você mesmo comentou, passando de pai para filho. O que é ser tradicionalista para o Pedro Rosa? Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus que a gente nasceu no estado vizinho aqui, a gente nasceu no Rio Grande do Sul, sou gaúcho de nascimento, e é uma coisa que, nem eu falei, traz isso de pai para filho. Eu cresci e vendo meu pai usando bombacha e me ensinando os costumes gaúchos. E hoje a gente vê, cada dia que passa, dentro do CPG se encontra mais famílias. Então, a gente vê nos rodeios, nos bailes, nas atividades do CPG, na parte artística, danças, na parte campeira, a gente vê sempre famílias, né? Então, é uma coisa que vem, vem do coração. Nós temos muitas pessoas aqui que não são gaúchos de nascimento, mas divulgam a tradição, tanto quanto um gaúcho. Nossa cidade tem muitas pessoas que não nasceram no Rio Grande, mas que cultivam essa tradição. Eu herdei isso do meu pai por ter nascido no Rio Grande, cresci vendo meu pai usar bombacha e me passando isso. Desde pequeno já andava a cavalo, já estava no campo, já veio esse cultivo dessa tradição, e a gente está passando por nossos filhos. E dentro dessa tradição, eu me sinto com muito prazer em fazer, e pra nós não tem sacrifício nenhum, porque a gente não recebe nada em dinheiro pra fazer isso e divulgar. A gente faz por amor, por dedicação, porque a gente gosta dessa parte da tradição, é uma coisa que está dentro de nós. Desde a música gaúcha, desde a gente estar trabalhando dentro de uma sociedade, vendo as famílias se unindo, é diferente do que você vê uma outra sociedade, que a gente também faz parte de outra sociedade, mas o tradicionalismo gaúcho, ele está dentro do meu coração e dentro da minha alma, com um espírito muito grande. Então a gente faz com carinho, e pra nós não é sacrifício nenhum, está desenvolvendo essa atividade dentro do CTG. É o que a gente gosta de fazer. Nós sabemos também que, inclusive a Associação dos Gaiteiros, tem o nome, Compasso, com todo o apoio, e fazemos que você é um apreciador da música, sempre que pode, reúne os gaiteiros, reúne violeiros, para momentos de confraternização. Também já vimos em outras oportunidades, o seu lado gastronômico, de tanto estar à frente, para proporcionar esses encontros gastronômicos, gosta de fazer um bom churrasco, e de degustar também, como todos nós. Mas sabemos que a paixão do Pedro, é por um dos maiores símbolos, do tradicionalismo, que é o cavalo. A história do Rio Grande do Sul, a história de muitas localidades do país, se fez, se construiu, sob o lombo de um cavalo. O cavalo usado para transporte, o cavalo usado como ferramenta de trabalho, e hoje, nos dias atuais, o cavalo é usado mais para o lazer, e também para o tratamento, de pessoas com deficiência, e outras tantas utilidades que tem este animal, que dispensa comentários. Mas, para o Pedro Rosa, o que significa este animal, o que significa o cavalo, participar dessa atividade, ter um animal na sua propriedade, e poder estar aprendendo cada vez mais, porque a gente nunca sabe tudo, e podendo estar na frente, e poder levar isso à frente, esse legado, como você comentou anteriormente, para os seus filhos também. Exatamente. Você sabe que o gaúcho, ele não fica sem a gaita, ele não fica sem o cavalo, ele não fica sem o seu cachorro, lá no campo, né? A gente tem uma paixão muito grande para o cavalo, desde pequeno, e a gente tem o cavalo como, é um dão que a gente tem de andar, de gostar, de fazer uma cavalgada, de fazer a sua trilha, de andar sozinho no cavalo, lá no campo, e isso, ele traz um benefício no teu estresse, no dia a dia, nós como empresários, e a gente como, desde aquela pessoa do campo, porque você sabe que o cavalo, você frisou muito bem aí, que ele tem também um papel importante dentro da ecoterapia, você sabe que o cavalo, ele toca no seu corpo em dois mil pontos diferentes. É uma massagem que você faz andar a cavalo, que ele te faz bem para a saúde. Além de te fazer bem para a saúde, a gente gosta do animal, a gente tem dedicação com o animal, tem todo o carinho, é um cuidado especial, onde a gente passa isso, e passa para os filhos. Veja que o meu piá começou a andar a cavalo já com seis anos de idade, então está comigo, nas cavalgadas, participa, e se apega, acaba se apegando ao animal, como a gente tem o dão de se apegar. A gaita, a mesma coisa, nós fundamos a Associação dos Gaiteiros, de tanto eu gostar de gaita, e ver um gaiteiro tocar, eu estou com 48 gaiteiros tocando ao mesmo tempo, então é uma coisa diferente, é uma coisa de ver, o gaiteiro tem aquele dão de Deus no dedo, de tocar e fazer aquela música bonita. Quanta gente quer tocar gaite e não consegue? Não consegue? Não consegue porque daí não tem tempo para aprender, ou então não se dedica, porque a pessoa, nós vimos entre nós, gaiteiros novos, que estão aprendendo a tocar, os professores estão ensinando, então a Associação dos Gaiteiros, ela veio para dar o suporte e fazer a divulgação da gaita pianada, da gaita ponto, e os professores estão aí para ensinar aquela pessoa que está aprendendo e que tem vontade de aprender, onde com poucas aulas a pessoa já sai tocando também, e fazendo então assim uma divulgação da nossa música gaúcha, porque é tão bonito ver esse gaiteiro tocar, e a gente se emocionou vendo todos eles tocar junto, é uma novidade que eu criei aqui na cidade de Concórdia, e que a gente quer fazer disso um espetáculo para levar a comunidade de Concórdia, é uma atração nova, nós estamos recebendo vários convites ainda, a gente não está fazendo agora, a associação está com 90 dias, então já está rigorosamente, já com o seu uniforme, já trajado de bombacha, de lenço, de camisa, personalizada de gaiteiros, onde a gente vai estar se apresentando no CTG, oficialmente no dia 15, dia 16 nós vamos estar na Igreja Matriz, dia 20 nós vamos estar na Igreja Matriz, é a fusão da chama crioula, que é uma missa crioula, que vai ser organizada dentro da igreja, para a comunidade de Concórdia, e a gente vai estar presente com os gaiteiros, e dia 20 também nós vamos estar na Casa da Cultura, então está vindo muitos convites para nós, gaiteiros, representar e se apresentar nas comunidades, e onde a gente vai fazer isso no futuro, e é um prazer nosso estar na frente disso, divulgando, é lógico, formar uma associação envolve custo, e a gente se disponibilizou disso, uma verba nossa particular, para investir nessa pauta da cultura, porque a Imobiliária Compasso, eu trabalhando como sócio junto, a gente divulga muito essa parte, e ajuda muito não só nessa parte da cultura, ajuda as comunidades, a divulgação, a gente está sempre presente em tudo, nas cavalgadas também, porque a gente está fazendo o que a gente mais gosta, você sabe que você como empresário, você passa parte da tua vida dentro da tua empresa, outra parte você passa dormindo, e outra parte você tem que fazer o que tu gosta, e a gente faz o que a gente gosta, a gente faz o que é, está nas comunidades, está divulgando, está andando a cavalo, está dentro do CTG, então é isso que a gente gosta, de se sentir assim, é uma coisa que, é um dom também que vem, da gente poder passar isso, aquela alegria às pessoas, de trazer coisas diferentes também, a gente está aí com o boi no rolete, pelo segundo ano, concorda, não tinha esse prato, a gente está trazendo para o CTG, é uma coisa que está vindo para ficar, a gente está aí com 1.200 ingressos colocados, e a gente não está colocando mais, até porque é limitado, a nossa estrutura física do CTG, 1.200 pessoas atendem direito, então não dá para pôr muito mais, mas no futuro você pensa até em fazer uma coisa melhor, fazer em vez de 5 boi, 10 boi, então a gente vai trabalhando com essa intenção, de estar divulgando essa tradição, estar divulgando o CTG Pronteira da Querência, e eu como estou lá na diretoria, é uma coisa que não me custa nada fazer, e o patrão pelo segundo ano, agradeço o patrão Sérgio Arradins, que me colocou eu como coordenador, da Semana Farupina, fui ano passado, fui esse ano, então para nós é orgulho estar dentro disso, de fazer o que a gente sabe fazer. Muito bem, então para a gente encerrar, Pedro, além de todas essas colocações, que você colocou para o nosso telespectador, sobre as atividades, sobre a questão do ser nativista, do valor do cavalo, da música, da gaita, para o Pedro, é que a novidade, a novidade já pelo segundo ano do Boi no Rolete, as novidades culinárias, a gente sabe que o Pedro é um gaúcho completo, um gaúcho completo de vestimenta, dos usos das atividades, do apreciar o cavalo, a música, enfim, tudo que envolve a parte artística da dança, não dança mais, não dança hoje, porque já dançou no início, aí no CTG, você mais aprecia também e apoia, e uma outra novidade que está vindo também, vai ser um material, que está sendo produzido, e todos vão ter acesso, que é uma edição especial da revista Magazine 21, que vai ser mais um material de pesquisa, de acervo também para os tradicionalistas, porque vai falar sobre um todo, vai falar sobre o CTG, sobre funções de patrão, sobre como é que funciona a diretoria, e também sobre o gaúcho, sobre a sua origem, sobre a sua culinária, sobre o cavalo, sobre a gaita, e o chimarrão, e também a parte artística, esse material também, é que fecha todo esse trabalho, e é mais um material que vai estar à disposição, dos tradicionalistas de toda a região. Exato, a gente quer dar os parabéns, aí a revista Magazine, que teve essa ideia, de lançar uma revista voltada ao tradicionalismo, isso é muito importante para nós, porque é uma revista que vem resgatar o nosso passado, a nossa cultura, e eu quero dar os parabéns, aí a direção da revista, que é uma matéria, que eu tenho certeza que vai ter muitos comentários em nossa cidade, porque está trazendo dentro do que a gente faz no dia a dia aqui, a tradição gaúcha, voltando então, focando isso, como você falou, trazendo como preparo de um churrasco, como voltada à nossa tradição, uma revista que eu tenho certeza que ela veio para ficar, e está aí, então os parabéns à direção da revista Magazine, que teve essa ideia de fazer essa revista voltada ao tradicionalismo da nossa cidade.